Tem uma banda chamada Dupla Camilha de Reggae e eu também tenho um projeto solo que são umas músicas que eu descrevi outras que alguns amigos compositores me deram pra eu cantar e aí é isso, espero que vocês aproveitem Ah, e o nome também, né tá lá, Tchan Tchan e a banda da Cora meu nome é Renata mas um dos meus nomes também é Tchandra e aí nesse meu projeto solo virou Tchan Tchan e o nome da banda que me acompanha, geralmente é Tchan Tchan e lá vai na onda e daí como a gente se formou aqui eu peguei os vídeos de música daí formou a banda do agora então eu coloquei Tchan Tchan e a banda do agora que é essa banda que tem aqui agora Tchan 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 Amém. 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 Mais fogo aqui, Pé. Amém. 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 Agora o que já não sei E uma mão se abre e a estrada Enfim, chegou Chegou, chegou, chegou Se quer querer, quer ser Não é difícil, não se vira, nem Olha lá, de lá já vem Vem pra cá, vem pra se Deitinho, agora e nada mais Entreve-se aos de mim Se te, 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 te Tipo que há a estrada Assim, qual é a chance Não sei, qual é a chance Que nem kau é a chance Não sei, qual é a chance O... Oh, 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 oh Cari将ia, cari将ia, cabina O... Eu sou de Cari não destruí Cari para já ber Eu queria convidar agora uma pessoa para lançar essa próxima música. Segura. Está em nada, é bonito. Bom, essa música é uma verdade musicária E é uma música que fala sobre amores que se vão, que ficam, que deixam saudade Que ficam no nosso coração pra sempre E é isso Não chore, não chore Não chore O meu amor, ele se foi, mas no meu coração ele ainda busca O meu amor, ele se foi, mas é que pra nós dois tudo vira música Vou buscar minha equipe pra não deixar cair Me levando e vou alto pra seguir Faça a vida cansar e vou eu também ser a sua Tanto pra elevar O caminho é claro pra quem quiser chegar Haja casa, haja luz, haja fortaleza Toda surpresa tem sua beleza Não vou me equivocar Não vou sentar e esperar Tenho asas pra ver Tanto pra elevar Tanto pra elevar Canto pra levar, pra subir, pra meditar, para sentir a força. Canto pra levar, pra subir, pra meditar, para sentir a força. E transforma, que não falha, não falha não, falha não. Meu amor, ele se foi, mas meu coração, ele ainda puxa. Meu amor, ele se foi, mas é que pra nós dois tudo vira música. E transforma, que não falha não, falha não. Nossa, é muito bom poder compartilhar com vocês. Eu queria chamar novamente mais uma super convidada agora, com seus sapatos mágicos. Tainá Luiz. Bom, essa música que a gente vai cantar agora, eu fiz com um amigo muito querido, um super artista lá do Ceará, que é o Marcos Farrou. E ele tinha esse poema escrito, daí a gente criou a música juntos, e ele falou, não, tu tem que cantar isso. E aí, tô aqui, canto. Passos. E aí, tô aqui, canto. 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 Com tudo, com tudo para receber Somos antenas abertas para a capitária E nos fornecer Será que a vida dará É defender de nossas ações Somos senhores de nossos estilos É crer e atuar Para criar o que há de possível Para estar onde é permitido Querer é poder Se te tinto sincero Caminho vem virar Para quem eu buscar Nada nessa vida faltará E o bem virá Para quem eu buscar Nada nessa vida faltará Para me libertar Devo renunciar Ao que eu não tenho Renuncio ao que não tenho O que é de trás É nosso Ouço o que vem de dentro Veio e me fortaleço Tudo posso Tudo posso Tudo posso O que é de trás Que é de trás A CIDADE NO BRASIL 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 O Zic 나� recruit A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chico Chico Largar isso aqui no teclado Alex Chico Aplausos Chico 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 Lindo Maravilhoso Me beija Não para Chico 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 I like to hear your voice when to sing it by myself I like to hear our voice it missing the vision on phone I like to hear your voice when I sing it by myself I like to hear your voice it's missing the vision on phone Aplausos Fofinho Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?